O assunto agora é acidente. Hoje pela manhã, um flagrante surpreendente na avenida Felipe dos Santos, no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Uma batida no para-choque traseiro causou dois atropelamentos. Foi entre dois carros que seguiam no mesmo sentido e desgovernados. Um deles rodou na pista e invadiu o acostamento. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse acidente. Saulo, é isso mesmo. Viu? É esta avenida Felipe dos Santos, a avenida onde, inclusive, nesta avenida, fica o Hospital Municipal Eliane Martins, no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Mas as imagens são impressionantes. Mostram o idoso de 76 anos parado em uma calçada e o ciclista trafegando na mão certa quando são atingidos por um veículo que faz uma ultrapassagem. As imagens também mostram um ciclista que trafega do outro lado da avenida e um homem que sai correndo de um imóvel, indo em direção às duas pessoas atropeladas. O SAMU foi acionado e prestou atendimento a essas duas pessoas. A informação, de acordo com a polícia militar, Saulo, é que o ciclista atropelado é um adolescente de 17 anos. Ele sofreu alguns ferimentos leves nas costas e uma lesão no pé. Já o idoso foi encaminhado para a UPA, no bairro Canaã. A polícia militar informou que o carro que fez a ultrapassagem era conduzido por uma mulher. Ela contou que o veículo que seguia à frente estava em baixa velocidade e ela teria sinalizado que faria uma ultrapassagem e que, neste momento, o outro motorista teria acelerado o que causou o acidente. Já o motorista contou para a polícia militar que, assim que a mulher acelerou, começou a ultrapassagem, veio outro veículo na direção contrária e a motorista deveria voltar para a via. É o que narra o boletim de ocorrência. Agora, Saulo, um detalhe. O próprio registro policial narra que a mulher é inabilitada. Portanto, ela foi encaminhada para a delegacia civil em Patinga. Eu volto com você, Saulo.